Entendeu? Sou eu atravessar uma encomenda pra você que em troca eu não pago a travessia. E ainda ganha uma grana. O que é essa encomenda? É droga? Não interessa o que é, Sol. É claro que não interessa o que é, Alex. Topa! É droga! E se for? Qual o problema? É ilegal, tá? Dá cadeia. O meu pessoal não tem risco. A gente faz isso a toda hora, Sol. Até hoje na minha equipe ninguém se deu mal. Você só veio aqui pra boiadeiros me chamar pra fazer isso. Porque você é perfeita pro que eu quero. Você é esperta, ambiciosa, sabe onde quer chegar, tem aparência. A minha ideia é colocar você junto com o meu pessoal, na minha equipe. Alex... Você fica com a gente. E eu arrumo toda a documentação, Sol. Eu legalizo você dentro dos Estados Unidos. E depois é muito fácil. Quando eu tiver que passar, não é pelo deserto mais, é de carro. Se nunca deu errado pra ninguém da sua equipe, Cadê a pessoa que fazia isso pra você? Porque devia ter uma pessoa, né? Cadê ela? O que aconteceu com ela? Tá lá. Uma boa. O negócio cresceu, Sol. Eu só quero botar mais alguém na jogada. É só isso. O que eu tô te oferecendo é quase uma sociedade. Topa. Eu? Servi de mula pra carregar droga? Mas nem pensar numa coisa dessas. Eu prefiro pagar a minha travessia. Agora, depois de uma vida toda direita, vou me transformar em criminosa. A troco de uma vantagem. E vocês, meninas, não fiquem na ilusão de que eles têm experiência. De que ninguém nunca vai ficar sabendo o que tá acontecendo. Pode, Sol. Ninguém pode ficar sabendo, mas vocês vão saber. E amanhã, quando vocês virem uma pessoa drogada, acabada no meio da rua, vocês vão ter que pensar. Poxa, eu ajudei essa pessoa a ficar nesse estado. Olha, eu tenho idade pra ser mãe de vocês. Eu tô falando com vocês como eu ia falar com meu filho se ele estivesse aqui. Mas quem estiver levando a encomenda, Fátima, não vai acontecer nada de errado. Vai ter segurança a travessia inteira. Eles não querem que nada de errado aconteça, entendeu? Isso é o que eu penso. Mesmo assim, me entenda. Tá todo mundo aí? A coisa é muito simples. Vocês só vão ter o trabalho de engolir. As trouxinhas são mais ou menos desse tamanho. Eu trouxe esse pacote de uva. Pra quem tiver afim começar a praticar. Engolir sem mastigar. Certo? Quem vai tentar? Como é que é? Tô embarcando hoje à noite. Eu até já comprei a sua passagem. Pega ou não pega? Eu retorno, Mariano. Eu retorno. Ô, homens. Ô, homens. Ô. Se eu soubesse que a dona Graça tava indo lá pra boiadeira, eu já pedi pra lá. Colhi algumas informações sobre a família do rapaz. Eu gostei dele, mas a gente precisa ter cuidado. Melhor que a gente fazia era ligar pra Neuta. Não. Pra Neuta, não. Não. Eu ainda fico envergonhado diante da Neuta, diante desse problema do dinheiro. Ai, Mariano, foi uma criancice de sol. Todo mundo já esqueceu. O Neuta esqueceu. Só você que não esquece. Não vou esquecer nunca. Não quero que ela esqueça. A pessoa tem que lembrar do erro que cometeu pra não cometer de novo. Eu gostei do rapaz. E você... Você de repente me deixa sem dúvidas. Eu tô inseguro. Ah, é? A culpa é minha. É, porque fala demais. Eu tô com medo de ter feito uma avaliação errada desse rapaz por causa do problema que eu tive. Eu... Daleia. De novo as garrafas fora da geladeira. Eu aposto que a porta dessa geladeira está aberta. Fica onde tá? Não se mexe? Deixa eu olho. Vai ver, vai ver, vai ver. Vai ver como tá aberta. Ela tá aberta, tá aberta. Não. Fechadinha. Eu vi que tá aberta, tá... Né? De nada. Você tá vendo demais, né, Mariano? Acho que ainda é efeito da anestesia. Mariano, nós vamos ter que conversar sobre esse teu emprego. Ah, fala nisso. Você levou o atestado médico lá na firma. Levando o atestado, não tem problema. O médico disse que você não pode carregar peso, Mariano. Pra esse emprego você não volta. O quê? É, o Sol acabou de me falar. O médico vai conversar com você direitinho quando a gente voltar pra consulta. Se eu não posso pegar peso, eu vou viver de quê? Eu vou casar. O Tio já falou com a minha mãe e com o meu pai. Ele é um peão daqui de boiadeiros que eu tô gostando muito. É muito especial. Você vai trocar os Estados Unidos por um peão? Você vai trocar os Estados Unidos por uma vidinha em boiadeiro, Sol? Acorda! Eu nunca fiz nada de errado, Alex. Até fiz umas coisas erradas, mas nada errado assim. O cavalo não passa selado na frente das pessoas duas vezes. E ele está passando selado na sua frente. Pronto. É só montar. Isso eu não conseguir. Se eu chegar na hora lá, eu amarelar. Volta. Paga a travessia, tenta outra vez. Tchau. 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 Tchau, tchau.